É um prazer e uma alegria estar aqui para apresentar o livro Educar com Podcasts e Audiobooks. Mas antes gostaria de cumprimentar a todos que estão participando do segundo Encontro Nacional de Educação para os Mídia. Em especial, os senhores José Vitor Pedroso, Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação de Portugal, a senhora Isabel Cabrita, coordenadora do Centro de Competência TIC da Universidade de Aveiro, ao senhor Paulo César, presidente do Sopcom, Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, ao representante do município de Oliveira de Azemés e ao representante da Direção dos Acrupamentos de Escolas de Oliveira de Azemés, aos professores que estão participando e, em especial, ao professor Vitor Diegues e à professora Ana Amélia de Carvalho, pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho com vocês. Camões dizia, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E eu, parafraseando Camões, digo, mudam-se os tempos, mudam-se as tecnologias, os mídias e os modos de comunicação. Essas mudanças, elas requerem de nós conhecimento, adaptação, formação profissional adequada para educar nossas crianças e jovens que já nascem inseridos dentro desses ambientes em que as novas tecnologias estão presentes. E para se trabalhar com as novas tecnologias, com as TICs, há que se ter curiosidade, há que se ter coragem, há que se ter vontade, paciência e uma coisa importantíssima, que é a persistência. Porque todos nós, em maior ou menor medida, temos medo de trabalhar com aquilo que, muitas vezes, é novo. Ou, se não é novo, nos dá um certo desconforto. Porque é tecnologia. Porque é muito mais fácil você estar se comunicando tete a tete. Mas, como diz Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Vou citar aqui um outro autor brasileiro, Guimarães Rosa, ele já dizia, só sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Se a gente desconfia de muita coisa, é por aí que se começa a mudança. A mudança e a formação desse professor para trabalhar com essas novas tecnologias. E esse livro, ele nasce justamente dessas desconfianças. Em 2002, eu fiquei muito curiosa em participar do segundo encontro sobre Web 2.0, promovido pela Ana Amélia Carvalho. Que foi a primeira vez que eu tive contato com a Ana Amélia via e-mail. Eu estava fazendo o meu doutoramento na época. E esse livro nasce, ele se inicia, ele começa a ser gestado aí. Porque eu trabalhava com blogs e trabalhava em sala de aula com esses blogs e tinha vontade de saber trabalhar de uma forma mais profissional. E aí, eu entrei em contato com a professora e depois, em 2010, eu consegui a aprovação de um projeto nacional aqui no Brasil. Na época, eu era a coordenadora do mestrado em linguística na Universidade de Franca. E eu consegui aprovar o projeto do Observatório da Educação, Linguagens, Códigos e Tecnologias, Práticas de Ensino de Leitura e Escrita na Educação Básica, Ensino Médio e Fundamental. Na época, eu convidei a professora Ana Amélia Carvalho para vir aqui em 2011 para fazer uma oficina sobre podcasts. E um dos meus orientandos, o Eduardo Yoshimoto, queria muito trabalhar com audiovisual. E, mas ele tinha mais interesse com outras áreas que não TV, podcasts. E aí, eu dei a ideia para ele de trabalhar com podcasts e depois, inclusive, de montar uma web rádio. Foi quando eu apresentei o Eduardo à professora Ana Amélia, que depois apresentou ao Vitor Diegues. E, desde 2010, estamos nessa parceria de troca de experiências com as tecnologias em sala de aula. Aqui no Brasil e aí de Portugal. Em 2014, eu e o Eduardo Yoshimoto tivemos a oportunidade de ir até Portugal, conhecer a escola em que o Vitor Diegues implantou a web rádio. E a oportunidade de ver como ele fez isso. E ele fez brilhantemente, se colocou à disposição nossa, para nos orientar em como fazer, para também colocarmos aqui uma web rádio. Então, o Vitor Diegues e a Ana Amélia nos ajudaram muito. E esse livro nasce dessa parceria Brasil-Portugal e das experiências entre mim e a professora Ana Amélia, os seus orientandos e os meus orientandos. E o livro, ele vai trazer, além disso, além dessa amizade profissional que nós fizemos, acadêmica, e dos frutos que nela existiram, nós fomos conhecendo outros profissionais aí de Portugal e outras experiências bem-sucedidas que estão aqui no livro. E eles também fizeram e conheceram outros profissionais aqui do Brasil. Então, esse livro é um livro que mostra que a tecnologia, ela é extremamente importante para isso, para nós estarmos um pouco mais de perto. E, quem sabe, daqui a algum tempinho, eu não possa estar aí com vocês participando do terceiro encontro nacional. Quero dizer que estou muito feliz. O livro, ele vai tratar dos podcasts, das web rádios, dos audiobooks e dessas experiências que nós tivemos ao longo desse processo dentro do âmbito do projeto da educação, do Observatório da Educação aqui do Brasil. É um prazer enorme poder dividir isso com vocês. Espero que todos leiam. Esse livro vai ficar disponibilizado. Ele está sendo lançado hoje, mas ele vai ser disponibilizado online para vocês também, pela editora Circula. E espero que vocês apreciem a leitura, que esse livro possa ajudá-los no dia a dia e no trabalho com os mídias em sala de aula. Um abraço e desejo que os trabalhos desse encontro prossigam e que nós possamos continuar com essa parceria de troca de experiências e conhecimento. Até mais.